Será que dolo eventual é apenas assumir o risco de gerar um resultado delituoso? Quando eu falo sobre dolo eventual, eu tenho certeza que inconscientemente muitos já pensam assim, ah, o dolo eventual é aquele que eu assumo o risco de produzir o resultado. Quantas e quantas e quantas vezes você que me assiste agora, aqui no nosso curso de discursiva do JUS 21, não já escutou essa frase. Eu estou diante do dolo eventual quando o indivíduo assume o risco de produzir um resultado delituoso. Cuidado, essa frase é tecnicamente equivocada. Como assim, professor? Muita gente repete, repete, mas repete errado. O dolo eventual não estará caracterizado apenas pelo fato do indivíduo ter assumido um risco. Vou dizer de novo, ao contrário do que muitos dizem, o dolo eventual não estará caracterizado apenas pelo fato do indivíduo ter assumido o risco. O dolo eventual pressupõe uma assunção exacerbada de risco em relação à conduta do agente. Vou dizer de novo, o dolo eventual pressupõe uma assunção exacerbada de risco em decorrência ou em relação à conduta do agente. Traduzindo isso em bom português, apertando a tecla SAP e traduzindo isso em linguagem de gente. Pessoal, no dolo eventual, é preciso que o indivíduo assuma um risco que vá muito, mas muito além daquele limite que a coletividade julga como razoável e que o homem médio está disposto a assumir no seu dia a dia. Uma assunção exacerbada de risco é você chamar para si um risco que vai muito, mas muito além daquilo que o homem médio, daquilo que o homem comum aceita como risco todos os dias.